Oi, eu sou a Bianca e hoje a gente vai comparar o Redmi 13C versus o iPhone 8 Plus. São dois celulares um pouco diferentes, mas o Redmi 13C é conhecido como o mais barato do Brasil com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. E o iPhone 8 Plus é uma opção que você paga mais ou menos uns R$ 1.500 e já leva um celular com uma traseira de vidro espelhada, um conjunto de câmeras que você só encontra em celulares com mais de R$ 1.800. Então, os dois celulares têm benefícios, têm pontos positivos e pontos negativos. E a gente vai chegar agora num consenso, num acordo de qual é a melhor opção para você. No design, esses dois celulares são bem bonitos. Claro, como eu falei, o iPhone 8 Plus tem uma traseira espelhada de vidro super chique, né? E pela faixa de preço, a gente não encontra celulares de vidro muito não, tá? Aqui do lado, a gente tem o botãozinho Power e aqui é a gavetinha para mim colocar o meu chip. Na parte de cima do iPhone, eu não tenho nada. Aqui do lado, é os botões de volume. Na parte de baixo, entrada para carregar, microfone e as saídas de som. O iPhone 8 Plus, ele é muito conhecido por ter o botão para a gente desbloquear. O meu está funcionando direitinho, ó. Eu gosto dessa tecnologia, funciona super bem. E como o iPhone 8 Plus já é mais antigo, né? Já foi lançado faz alguns anos, é sempre importante você ter certeza da onde você vai comprar. Para você não se arrepender. Por que da onde? Porque às vezes tem anúncios na internet. Eu já vi gente querendo vender o iPhone 8 Plus por R$1.900. Não faz o menor sentido. Esse celular compensa até R$1.700 chutando alto. Mais do que isso, você vai procurar um iPhone XR que já é uma opção melhor do que essa. Então até R$1.600, R$1.700 até que vai. E eu vou te falar uma coisa, é sempre importante a gente comprar de sites confiáveis. Vamos supor que, ah, um amigo seu está vendendo um iPhone 8 Plus por R$1.400. Aí você vai lá e compra de uma pessoa que não te dá uma garantia. E aí o celular dá um problema, porque ele é um celular antigo. Então pode acontecer, assim como até um celular novo, te dá algum tipo de problema. Isso é normal. Mas se você comprar por sites confiáveis que dão garantia do seu dinheiro, é menos chance de dar errado. Eu te indico comprar pelo Mercado Livre. É aonde eu comprei o meu. Paguei R$1.800 no meu iPhone. Ele veio novinho, funcionando todos os botões, toda a tela, com uma traseira trocada de vidro, todo o novinho. E se acontecesse de te dar qualquer problema, ou o Mercado Livre devolveria meu dinheiro, ou eu pegaria outro produto. Então eu vou deixar o link na descrição, caso você se interesse e queira um iPhone completo. O Redmi 13C, ele é um lançamento. A Xiaomi trouxe faz pouco tempo. E como eu falei, é um celular de entrada. Um celular que você pode encontrar até com 4 de RAM e 128, mais ou menos aí por R$700. Então em relação ao custo-benefício, ele é até mais barato e até compensa um pouco mais, digamos, do que o iPhone 2 Plus. Mas isso a gente vai ver no decorrer do vídeo, tá? Aqui nós temos uma traseira fosca, lisa, um conjunto com três câmeras traseiras. Parece que são duas, mas aqui dentro ela tem duas, entendeu? E aqui tem uma. Então são três câmeras traseiras. Aqui do lado é a impressão de digital, já no meu botãozinho Power. Isso funciona super bem também, tem uma precisão bem legal. E no mesmo botão que você liga e desliga, você já desbloqueia. Aqui é o botãozinho de volume. Nós temos entrada pra fone de ouvido na parte de cima do nosso celular. Desse lado é a gavetinha pra mim colocar os meus chips. Na parte de baixo temos o microfone, a entrada pra carregar que já é USB-C e a saída de som. A gente tem que considerar que os celulares de 700 reais com a tecnologia USB-C já é muito bom. Uma entrada pra carregar muito mais recente e tecnológica que até o iPhone 15 veio com essa mesma entrada de carregador. Então isso já é um ponto bem legal pra ele. Uma das primeiras coisas que a gente vai ver na hora de comprar um celular ou quando pega um celular na mão é a tela, né? E aqui nós temos duas telas até que um pouco parecidas. A tela do iPhone 8 Plus, ela tem essas bordas, porém mesmo assim ela é grande, de 5.5 polegadas. E ela é LCD IPS. Aqui no meu Xiaomi eu já tenho uma tela de 6.74 polegadas maior e tem espaço bem mínimo de bordas. Mas é uma tecnologia LCD também. Então as duas telas é praticamente a mesma coisa. Porém, o Redmi 13C ele ganha um ponto em tecnologia de tela. Na verdade dois pontos. Primeiro porque é uma tela maior, segundo porque ela é mais rápida também. Aqui nós temos taxa de atualização de tela de 90 Hz. E no meu iPhone eu tenho uma tela de 60 Hz. A gente sabe que quanto mais alta a taxa de atualização da nossa tela, mais rápido, mais fluido é o nosso celular. Então o meu iPhone é um pouquinho mais lento do que o meu Redmi 13C. E isso não vai refletir muito diariamente, né? Os dois... Ó, vamos até fazer um speed test rapidinho, fechando todos... Eita que é aplicativo aberto, hein? Pera aí, ó. Vamos fechar todos os aplicativos fechados. Vamos abrir aqui o negócio de telefone. Vamos abrir a câmera junto. Ó, é praticamente a mesma velocidade. A diferencinha que você vai sentir é na hora que você estiver jogando. Aí que você vai sentir uma diferença entre esses dois. Se você já se interessou por algum desses dois, eu vou deixar o link aí na descrição pra você. E antes um aviso importante. Se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais, É só entrar no link que eu vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta. Mas corre porque tem poucas vagas. Vamos jogar um pouquinho de Coffee Dutty aqui no meu Redmi 13C. E eu consigo jogar com a qualidade gráfica média e taxa de quadros alta. Configurações ótimas. Pra um celular de 700 reais. E lembrando que a tela dele já vai ser melhor pra jogar porque ela é mais rápida. Então vamos juntando as coisas pra gente decidir qual é o melhor pra você. O processador do Xiaomi é o da MediaTek. O Helio G85. Um processador que garante que vai rodar todos os jogos. E ele roda liso, tá? Sem nenhum problema de bug ou travamento. E jogos pesados. Considerando que o Coffee Dutty, ele não é um jogo leve. Ele é um jogo pesado. Ele exige bastante das potências dos nossos processadores. E ele vai de boa. De boa. Qualquer tipo de jogo, tá? Nossa, gente. Vocês estão vendo como eu sou ruim, né? Jogando. Mas é pra prestar atenção na potência do processador. Não foca nisso, não. Ah, e eu fiz o teste no Antutu dele também. Ele tá batendo mais ou menos uns 230 mil pontos. Ele tem mais ou menos a mesma potência do Redmi Note 12 da Xiaomi, sabe? Mais ou menos a mesma potência. Que, assim, roda todos os jogos, né? E por essa faixa de preço, ele é um custo-benefício. Porque não encontramos, na grande maioria dos celulares, uma potência igual a ele. Custando 700 reais. Ah, e o modelo que eu tenho é com 8 de RAM. Então, a velocidade que você vai ter é uma velocidade que você tem em celulares muito mais caros. E pra você comprar com 8 de RAM e 256, você paga mais ou menos uns 900 reais, tá? Mesmo assim, menos de mil reais tá ótimo pra gente. Eu vou deixar o link aí na descrição também com a opção com 8 de RAM. Agora, vamos jogar aqui no iPhone 8 Plus. E o processador que eu tenho aqui é o A11 Bionic com 3 de RAM. E tem muita gente que quer comprar o iPhone 8 Plus também pra ser um solar gamer, né? Pela potência do seu processador e tudo mais. Olha aqui, o mesmo jogo, só que eu consigo jogar com qualidades muito altas. Que eu também jogaria, por exemplo, no iPhone 11. Então, são qualidades bem legais mesmo. Só que a gente tem que considerar a questão da bateria e tudo mais. Então, tem que comprar um iPhone 8 Plus bem reformadinho, bem escolhido, né? Pra não se arrepender e comprar uma bateria toda gasta que você não consiga jogar nem por uma hora. Então, é isso que você tem que analisar e sempre comprar de sites confiáveis. Ele bate mais ou menos 590 mil pontos no AnTuTu, que é uma pontuação que a gente encontra em celulares de 1.600 reais. E considerando que esse é seu preço mesmo, é mais ou menos isso que você vai encontrar. Comparando com outros celulares, seja Samsung, Xiaomi, outras marcas também. Custando 1.600 reais. É essa potência que você vai encontrar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é tirar fotos. E quando chega um celular novo aqui pra mim testar, eu tiro muitas. Como eu falei, o iPhone, ele é uma das melhores opções de 1.500 reais com câmeras boas de verdade. Agora, como ele é usado, né? A gente tem ele por 1.500. Mas quando ele era novo, era na faixa de 2.000 reais o preço dele, tá? Então, você vai levar câmeras muito boas. Porém, o Redmi 13C, eu comparei com o Redmi Note 12, comparei com o Redmi Note 13 e as câmeras dele estão muito boas. Vamos ver? A câmera padrão dele é de 50 megapixels com o sensor da Samsung. E a do iPhone é de 12 megapixels a sua padrão. No Xiaomi, a gente tem mais uma lente macro de 2. E no iPhone 8 Plus, nós temos uma lente telephoto, mas retrato de 12 também. Bem, agora, a de selfie é de 8 megapixels no Xiaomi e de 7.2 megapixels no nosso iPhone. E aí, já vai comentando qual das câmeras que você tá mais gostando. Na minha opinião, o iPhone 8 Plus, ele consegue ter câmera melhor, né? Porém, o Redmi 13C, ele é a melhor opção de 700 reais. Com 700 reais, você não compra nenhum outro celular, nem que seja da Samsung ou da Motorola, qualquer marca. Que cheguem aos pés das câmeras, das fotos que você consegue tirar com o Redmi 13C. Então, no decorrer desse vídeo inteiro, a gente chegou à conclusão que o Redmi 13C é um dos maiores custo-benefício do momento. Por quê? Ele tem uma tela mais rápida do que o do iPhone 8 Plus. Ele tem um processador que vai rodar todas as coisas do mesmo jeito que roda no iPhone 8 Plus. Mesmo tendo essa diferencinha de potência. Ele é o mais barato que você pode comprar com 256 GB de armazenamento interno. Basicamente, você vai usar ele por muitos e muitos anos e vai demorar pra encher todo esse espaço de armazenamento. Sem contar que nós temos 5.000 mAh de bateria, uma bateria que é suficiente pra durar até dois dias. Aqui no iPhone, eu já tenho 2.675 mAh de bateria, uma bateria um pouquinho menor. E a gente tem que considerar que ele é um celular usado. Então, antes de comprar, tem que conferir a saúde da bateria pra ver se tá pelo menos 95%. Ou também comprar pelo Mercado Livre, que já vem um celular todo reformadinho, tá? Vou deixar o link dos dois aí na descrição. Já comenta o que você acha. Eu sou a Bianca, espero ter te ajudado. Se inscreve, deixa o like e até a próxima!